Mas vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, questão geralmente, Renato, vamos lá, de função quadrática, função do segundo grau, vamos pensar em simetria. Exatamente. Primeiro passo é você pensar... Ainda mais, cara, já vai preparado, aluno MPP já vai preparado. Deu o Ejaísis, deu o C ali, se tem o zero aqui, primeira técnica, pensa na simetria que é o vértice. Tá aqui. Pensa na simetria que é o vértice. Vai diminuir a parábola ao meio. Simetria, metade. Vamos lá, simetria com verdade. Aí você vai somar e dividir por dois Ajaísis. Exatamente, porque o X do vértice, ele some e divide por dois. Vamos lá, já soma aí, Renato. Vamos lá, o X do vértice é a média aritmética da Ajaísis. Menos dois mais treze, dividido por dois. Isso é o OZ sobre dois, que dá cinco e meio. Cinco e meio, então aqui dá cinco e meio. Tudo bem? Eu vou marcar aqui o cinco e meio. Cinco e meio. Foi pequeno aí. Tô querendo que, acho que não vai... Não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar bom. Vai dar bom. Cinco e meio. Então vamos lá. Aí, primeira coisa que você vai fazer... Mete bala aí, Renato. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, aqui, antes de pensar em qual é a função desses conditores, vê o que ele quer. Porque se a questão... Se o que ele quer na questão for algo que esteja dentro da simetria, você vai matar sem se estressar e vai ganhar um tempo absurdo, que é o caso dessa questão. Olha pra cá. O que é... O que significa simetria? Que quando você tem o x do vértice, as distâncias são iguais. Especialmente aqui. A distância do vértice até aqui é a mesma daqui até aqui. E também, se você tem o zero aqui, que também é outro eixo de simetria, né, Marcos? Sim. A distância do zero até aqui vai ser a mesma daqui até um outro lugar. O que eu quero dizer com isso? Quem você quer? Você quer o ponto. Por isso que eu mandei você olhar o ponto. Quem é o ponto? 11. 11. Pô, pensa comigo a simetria. Tem simetria aí. Eu não tô vendo simetria, Renato. Olha agora, então. Cinco e meio, cinco e meio. Aqui, ó, tá bem na metade, ó. Bota aí, Marcos, na tua letra. Cinco e meio, cinco e meio. Aqui, ó, é cinco e meio. E aqui tem mais o quê, galera? Cinco e meio. Por quê? Cinco e meio mais cinco e meio dá 11. Então, galera, preste atenção. A simetria tá pronta. Pontos equidistantes possuem a mesma imagem. Possuem a mesma imagem. Ficou bonito, Renato? Exatamente. Você tá um poeta, né? Poeta falando bonito. Pontos equidistantes possuem a mesma imagem. Ou seja, é o mesmo valor do Y. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui, galera? O que a gente tá dizendo pra você matar a questão em dois segundos? O zero bateu no nove, não bateu? Então, o onze também vai bater onde? Eita, ficou olhando, não. O zero bateu no nove. Então, o onze também vai bater onde? No nove. No nove, morreu. Qual gabarito? É, Marcos V da Vitória.